Os olhares atentos de João Felipe, de apenas 5 anos e da mãe dele, são para assistir uma apresentação de teatro em plena praça pública no centro de São Luís. É a cultura, né? A nossa cultura. E tá falando exatamente da nossa cultura, explicando o que acontece na história de São Luís. Então é gratificante trazer nosso filho pra participar aí de graça. O que prendeu a atenção de tanta gente que passava pelo centro foi o espetáculo A Carroça é Nossa, do grupo Chama Teatro, que abriu a oitava edição do projeto Sesc Amazônia das Artes, que reúne trabalhos cênicos, musicais e exposições visuais sobre a cultura da Amazônia Legal. O Sesc Amazônia das Artes tem se consolidado como uma rede de intercâmbio de arte e cultura da Amazônia Legal. E nessa oitava edição a gente traz novidades também. Na sétima edição a gente inaugurou a circulação da linguagem de cinema. E esse ano, na oitava edição, a gente tá experimentando a linguagem de literatura também dentro da programação. O projeto começou nesta terça-feira e vai até o próximo domingo, dia 16, com apresentações em diversos espaços públicos e teatros da cidade, sempre com entrada gratuita. Toda a programação traz atrações para todas as idades, para todos os gostos. Iniciativa de democratização da cultura que agradou a quem prestigiou o primeiro dia de apresentações. Isso mostra que o povo gosta de teatro, né? O povo gosta. Na rua, acessível, de graça, é muito bom. E realmente é uma peça maravilhosa. A gente ri, a gente se diverte. Foi, e era bonito que até hoje se faz festa e se faz burro.